Olá meninas, olá meninas, olha eu aqui com mais um videozinho lindo e básico pra vocês, tá? Hoje eu vou falar das 11 horas, porque as minhas estão todas estioladas, mesmo estando no sol, as bichas estiolou tudo. E não tá me dando flor, não pode. Então hoje a gente vai fazer uma poda de limpeza, fazer um replante, tá? Porque, e tem muita gente falando pra mim que 11 horas delas não estão dando flor. Gente, pra 11 horas dar flor, a primeira coisa que elas precisam é sol, tá? Se não tiver sol, não tem flor. Bom, outra coisa que eu quero dizer pra vocês é que, aqui ó, eu falei que ia colocar um plástico aqui, o meu escrito disse que era melhor poção brite. Mas como não tem como poção brite, porque isso aqui é madeira, né gente? Então quando chover vai molhar, então por isso que eu vou ter que tampar com plástico lá em cima. Outra coisa também que, como é madeira, não pode molhar, eu tô reciclando esses potinhos de bolo, que vem com bolo, comida, essas coisas da feira, né? Pra mim, quando eu for molhar a minha planta aqui, a água não molhar o meu móvel, né? Vou mostrar aqui pra vocês como é que ele tá lindo, ó. Tá lindão. E, olha aí, abriu mais uma flor, que linda, mas caiu mais uma, né? Então, não abre tudo de uma vez. Tá, então, como eu ainda não consegui achar pra todos, na medida que eu vou achando, eu vou trazendo. Teve uma mulher aí que vem no meu canal só me criticar, a mulher assiste 5 vídeos, 5 vídeos, ela critica alguma coisa. E ela vem dizer que as plantas são lindas e tal, porque por que eu não compro vasos pra ficar mais bonito? Porque é um canal de reciclagem, né? A pessoa não entende nada, vem dar o pitaco. E se não tá incomodado com os vasos, minha filha, você pode comprar e mandar pra nós, se nós não aceitam, tá? Eu não vou roubar vasos porque você quer um vídeo com vaso, não. Ah, então, pessoal, assim, vamos botar, né? Hoje eu vou fazer, olha como tá minhas 11 horas, ó. Tudo estiolado, ó, aqui, ó. Tudo estiolado. Então, é a hora de fazer poda de limpeza. Vou mostrar aqui pra vocês a minha jardineira que eu fiz. Que essa altura o vídeo já deve tá aí, que você já viu como é que foi feito. Tá lindona, né? O meu lírio da paz. As minhas azaleias, porque eu sei, vocês querem ver o resultado, né? Vocês querem acompanhar, olha, elas estão super bem. Não sofreu nenhum, nenhum dano, porque eu tirei as flores, muito pelo contrário. Elas não murchou nem nada. Olha, gente, preste atenção nessa dica. Você já aprendeu plantar, certo? Ok. Presta atenção, quando vocês compram as azaleias de vocês lá, Você chega com ela, com dois dias elas vão murchar todas as flores. Não sei por que, mas murcha. Ela já tá na sua floração plena, né? Então, é hora de murchar. Então, assim, quando começou a murchar, vocês, ó, vai lá e corta tudo. Tá vendo? Tá tudo cortado, ó. Pica tudo. Não deixa. Aí é que ela vai pegar força pra ressuscitar. Elas vão ficar aí nesse pote até elas se enraizarem bastante. Quando eu ver as raízes ali através do pote, eu vou passar pra aqueles potes ali, ó. Tá? Que eu comprei da senhora. Então, elas vão ficar as duas naquele pote ali. Porque o meu amigo ali do mercado, ele trouxe uma de algum casamento que ele foi, mais ou menos um ano atrás, E ele trouxe duas de cores diferentes. Só que como ele plantou junto, uma se misturou na outra e fez uma nova cor de flor. Entenderam? E aí ele veio me mostrar. E ficou lindo. Então, ela vai se misturar também. Vai sair uma cor nova. Mas vai demorar um ano, né? Vamos ver. Bom, então aqui eu tenho as minhas 11 horas que eu trouxe pra cá. Essa aqui... Nossa, essa aqui quase nunca me dá flor. Não sei por quê. Mas ela é muito ruim de flor. Ou é porque ela tava sempre na sombra, né? Eu vou pôr ela agora no sol. Vamos ver o que vai dar. Ali tem as 11 horas também que eu já pudei, que eu já falei pra vocês. E eu não vou continuar com esse vídeo muito longo, tá? Eu já vou logo mostrar pra vocês o que a gente vai fazer aqui, tá? E vocês me desculpem aí porque tem gente que não aguenta ficar com a língua dentro da boca. Tem que criticar. Aqui eu tenho uma terra, ó meninas, com casca de ovo, né? Pó de café, aqueles adubos que eu fiz pra vocês antigamente. Essa aqui é uma terra que eu tô reciclando. E aqui eu tenho um esterco de boi e areia de construção. Mas eu acho que não vai nem precisar da areia. Porque essa terra aqui, ela tá bem airada. Então eu vou misturar isso aqui pra me replantar minhas 11 horas, tá? Porque tem que fazer isso, tá? Então eu vou tirar a terra daqui. Tá? E mostrar pra vocês. Ó. Deixa eu pôr mais pra cá. Mais pra frente, né? Dá certinho assim pra vocês verem. Eu acho que muitos de vocês devem ter esse problema aí e não sabem como resolver, né? Então eu já tenho um pote que eu já limpei. Ó. Olha como que fica depois que você faz a limpeza, ó. Fica quase nada, ó. Porque é tudo brotinho novo, tá vendo aí? Tava desse jeito aqui, é o pior. Então vamos lá, né? Pra falar pra vocês essa tesourinha aqui, ó. É uma tesourinha de tirar linha nas confecções, tá? Chama Tic Tac. Todo mundo pergunta por elas. É mais ou menos uma... É mais ou menos seis reais que custa aqui. Bom. Primeiro lugar, vocês vão cortar lá no pé, ó. Os galhos, tá? Ó. Vou cortar tudo. Vou ter dó não. Tá? Vocês vão ter que fazer o replante. Tá, meninas? Tô aqui replantar mesmo. Não tem jeito. Vocês vão tirar tudo. Esses galhão assim, ó. Quebrado, ó. Vai parecer que você não quer nada com nada dessa planta, né? Ó. Vocês viram como que tá aí, né? Ó. Tudo assim, ó. Galho, ó. Que não tem nada, ó. Vocês tiram? Vou vir aqui. Vou deixar o galho com um brotinho só. Ó. Que aí todo mundo fala pra mim, ah, mas minhas 11 horas não tá soltando flor. Gente, tem que cuidar bem da planta, né? Senão... Não tem jeito. Ó. Tudo galho estiolado, ó. Isso aqui eu vou cortar aqui, porque tem um brotinho na ponta. Ó. E quando você corta, ela vem soltando novos galhos, tá? Olha como que fica diferente. Você vê assim, você fala, aí, acabou com a planta. Só que não, né? Olha. Ó. Então, aqui... Tudo isso a gente já, ó, fez a limpeza, né? Ó. Cortou tudo. Deixei só os brotinhos mesmo pequenininhos. Aqui não tem... Ela vai soltar novos galhos, viu? Quando você faz essa poda, ela solta novos galhos. Ela enche de galho de novo. Ó. Esse vaso já tá limpo. Olha como que ficou. Então, agora, o que que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esses galhos aqui, ó. E vai tirar deles, esses aqui, ó. Todos esses brotos aqui, ó. Tá? Esses aqui também vocês vão replantar. Tudo o que volta, vai replantar de novo. Tá? Só que... Vai dar uma aliviada aí no pé da planta. Tá? Todos esses galhinhos, vocês vão tirar. Porque isso aqui tudo é a nova muda, ó. Tudo isso é nova muda. Tá? Ó. Esse galhão aqui, o que que vocês vão fazer, ó. Vocês vão cortar assim. Vocês vêm cá e cortam ele em três, ó. Dois. Ó, pode ser em dois. Pode ser em dois. Tá? Aí, vocês vão separando eles lá. Os galhos grandes, ó. Vamos separar tudo aqui. Isso tudo nós vamos replantar de novo, tá? E esses brotinhos novos aqui, também, vamos replantar tudo em outro vaso, ó, tá? Ó, os pequenininhos. Ó, você tira tudo, tá? Deixa o galho sem nada. Ó. Você vem cá e corta no meio. Ó. Tudo aqui, nada vai ser jogado fora. Tudo vai ser replantado, ó. Tá? Ó. E aí, depois vai começar um novo ciclo de onze horas. Porque se você não faz isso, você vai perder as suas onze horas. Porque ela vai fazendo isso até o final. Até ela morrer de vez. Ó. E fica feio, né? Não dá flor. Ó. Vamos tirar todos. Tá? Ó. Tudo aqui nós vamos tirar. Vamos partir o galho no meio. Lembre sempre de deixar a ponta pra frente. Pra vocês não plantarem de cabeça pra baixo, tá? Se bem que é uma planta que vai de qualquer jeito, né? Tiramos todos os brotos novos, ó. Tá? Ó. Então, agora que você já entendeu o vídeo... Agora que você já entendeu... Eu vou fazer o vaso pra plantar as novas mudas, tá? Eu já tô com vasinho aqui com terra e areia. Só que essa terra aqui é da velha, né? Agora eu vou fazer um novo. Ou vou fazer um branche. Eu vou pegar um pouco dessa terra aqui que eu tenho. Vou mostrar pra vocês. Ó. Essa terra aqui. Mais o esterco de vaca. Né? Que eu comprei lá. Vocês sabem. Vou misturar o esterco aqui. Nessa terra. A terra também pode ser qualquer terra. Vocês sabem, né? Mas tem que ter adubo, tá? Tem que adubar. Tem que adubar aí. Qualquer coisa que vocês acharem aí. Tá? Olha. É muito fácil. Aí vocês vão pegar esses brotinhos aqui que nós tiramos, ó. Esses toquinhos. Ó. E vocês vão fazer um novo vaso, tá? De 11 horas. Depois vocês vão ter que trocar, tá? De vaso. Vocês vão ter que pôr. Por que que isso aqui vai crescer? Vocês sabem que o trem, né? Cresce. Ó. E vocês vão colocando aqui. Todos esses que a gente tirou, que são novos brotos, ó. É uma planta nova. Tá? Porque senão você acaba ficando sem as suas 11 horas, viu? Ó. Você pode pôr bastante. Não precisa ter medo, não, tá? O esterco que tá lá no fundo, você viu? Se você não tiver o esterco de vaca, você pode colocar nessa terra aqui um suco de beterraba, tá? Ou de cenoura, ou as duas coisas juntas. Que também ajuda. Vitamina pra planta. Ó. Aqui é o que vai ficar bonitinho. Nossos novos vasinhos de 11 horas, ó. Se você não fizer isso. Se a sua planta chegou nesse ponto. Que eu acho que chega, né? Porque, quer dizer, as minhas, mesmo que eu tô cuidando, 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 chega nessa hora, né? Se você não pegar e replantar, você se lasca. Fica sempre sem a planta. Agora, meninas, até enraizar a sombra, tá? Quando começou a enraizar, aí vocês vão colocar no sol. Tá? Porque agora elas são bebezinhas. Elas têm que se adaptar aqui nesse pote. Não pode ser sol, tá? Pense que é um nenê novo que tá aí saindo aí. Tá? Que não pode só desrotar. Quando vocês verem que enraizou, que elas começaram a crescer, aí vocês vão e põem no sol. Tenta pôr uma meia sombra, tá? Rega, você pode regar todo dia se você quiser, tá? Um pouquinho a água, né? Só não precisa pôr muita. Olha aí, é um novo vasinho de 11 horas, ó. E eu tava quase já perdendo as minhas, porque demorei, né, pra fazer esse vídeo. Todo dia eu olho lá e falei, eu vou ter que fazer isso hoje. Acabo fazendo uma coisa ou outra e... Acabo que eu não faço, né? Ó, eu vou pôr bastante nesse pote. Porque isso aqui ainda são bebês, né? Vão demorar um pouco pra... Pra enraizar. Ó, os brotinhos no ovo. É assim, ó. É melhor do que por sementes, eu acho. Eu não uso muito sementes, não. Porque... Eu acho que por galho é mais fácil. Bem... Olha só. Então, aí agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão molhar isso aqui. Eu não tenho... Eu tô com água ali. Vocês vão molhar bastante. Pode molhar bastante. Tem perigo, não. Aí, esses galhos grandes aqui, ó. Vocês vão fazer a mesma coisa. Vou maquiar o vasinho. Olha, eu coloquei... Aqui, ó. Vocês sabem que eu penduro ele, né? Aqui eu coloquei... O esterco. Também. Ó. Aí, vocês veem, ó. Enfia tudo aqui, que vai nascer nova planta. Vai brotar tudo de novo. Esse aqui demora mais um pouco do que o outro, tá? Ó. Esse aqui, você põe tudo aí. Pendura lá e esquece. Que ele vai soltar tudo de novo os brotos. Novos brotos. Nada das 11 horas se perde. Mas, você tem que fazer o replante, né? Você tem que... Cuidar. Porque, senão, aí perde mesmo. Desse daqui. Ó. Tudo isso volta a ser nova planta, tá? E, às 11 horas, ela tem um ciclo dela também. Igual a qualquer planta. Se você não fizer certo... Você vê, as minhas, o tanto que floriu, né? Vocês viram o tanto que saiu flor. E, desde aquele tempo que eu gravei pra vocês o vídeo. Eu não voltei a mexer nelas mais. Então, olha o que que virou. Sabe? Então, tem que fazer o replante. Olha. Aqui o replante, ó. Por galhos e por estaquia. Tá? Vocês não precisam ter medo. Porque, se você não fazer isso, você vai perder só a planta, tá? Eu acho até melhor pegar esses brotinhos assim, ó. E sair uma nova planta. Do que fazer... Ficar cuidando, cuidando, cuidando. Porque vai chegar o ponto que elas vão fazer isso. Elas vão pedir o replante. Tá? Quando que elas vão pedir o replante? Vou mostrar de novo pra vocês, tá? Pra vocês verem as de vocês aí. Aqui, ó. Eu tenho esse vaso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês que eu tenho esse cacto plantado nele. O replante é isso aqui, ó. Quando ela estiola desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Ela estiolou. As mudinhas tá na ponta, ó. E aí, nos... Nos caules não tem nada, né? Então, aí... Aí, você entra... Com o replante. Tá? E depois que elas enraizarem, solta. Então, aqui, ó. Eu vou aqui na ponta, ó. Vou cortar. Uma muda nova. Isso aqui é uma muda nova. Ó. Tudo é uma muda nova. Cortando nas pontas. Tá? Meninas. E se eu não fizer isso aqui, elas não vão floreir mais, tá? Nem que tiver no sol. Ó. Que é cocô no meu galho. Tá? Então... Aí, aqui... Vocês cortam tudo. Os brotes. Tudo mesmo. Que elas vai... Ela vai soltar... O outro galho aí. Ela vai... Ela vai... Ela vai... Ela vai entender que ela foi... Fondada. E vai soltar tudo de novo. Ó. E os galhos que sobrarem, vocês sabem, né? Planta de novo. Tá? Ó. Tem nada aí, né? Prontinho. Esses aqui eu vou deixar. Não vou mexer neles. Ó. Mas eu tirei tudo. Ó. Não tem nada. Depois eu mostro pra vocês como é que ela foi. Enraizando de novo. Tá? Essa aqui é outra que já não quer me dar flor. Já faz um tempo que eu pus ela na sombra. Aquela que eu mostro pra vocês sempre. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vim cá, ó. E vou cortar tudo. As pontas delas. Vou podar tudo de novo. Tá? Mas eu não vou fazer isso aqui agora no vídeo. Pro vídeo não ficar muito longo. Mas eu acho que eu já mostrei esse. Pra vocês, né? Vocês já sabem fazer isso. Tá bem, meninas? Então, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. As novas onze horas. Por mudinhas. E por galhos. Tá? Olha. Olha a diferença, né? Então, é isso. Esse foi meu vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Deixe o seu like. Compartilhe. E a gente tem um grupo no zap, tá? De plantas e do canal. Pra entrar no grupo, você tem que compartilhar um vídeo e se inscrever no canal. Tá bem? Deixar o número do zap aí pra gente colocar no grupo. E é só isso que eu tenho pra falar pra vocês. Antes de vir criticar, prestem atenção na descrição do vídeo. Porque é um canal de reciclagem. A gente não tem que tá comprando vaso caro pra agradar ninguém. E eu também não sou obrigada a agradar ninguém. Nem Deus conseguiu. Então, guarde seu comentário ruim pra você mesmo. Que eu vou falar merda no meu canal. Tá, gente? Tchau, beijo, obrigado. Vocês sabem que de vez em quando a gente tem que falar, né? Porque a gente vai aguentando, vai aguentando, vai aguentando. Uma hora a gente tem que falar. Agora eu vou replantar todas essas coisinhas bonitinhas. E depois eu mostro pra vocês o resultado. Deixa o meu like aí. Se inscreve. E compartilha. Um beijo. Fique com Deus. Até a próxima.